Olá, seja bem-vindo a mais uma Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Temos esse encontro semanal tão gratificante aqui pela ABCC Television. E você estaciona nessa esquina, porque aqui tudo acontece. Pois é, e hoje a gente vai falar sobre um fórum muito interessante que aconteceu na cidade de São Paulo. E eu tenho o prazer e a honra de receber o Max Mu. Olá, tudo bom? Tudo bom, Marta? Prazer em recebê-lo aqui na Esquina da Cultura. Prazer é meu. Obrigada por você ter vindo. E vamos falar um pouquinho do primeiro fórum de performance negra de São Paulo, que ocorreu entre os dias 15 e 19 de novembro, não é, passado. Você é o curador, Max, do fórum? Eu sou um dos curadores. A curadoria começou de um processo de muitas reuniões bem ampla. E conforme o tempo foi passando, se formou-se uma curadoria. E quem estava chamando, e muitos desses curadores, na verdade, são pessoas que participaram do primeiro fórum nacional de performance negra em Salvador, em 2005. Ah, o projeto nasceu lá, em Salvador. É, nasceu em 2005, em Salvador. E já houve quatro edições, né? Quatro ou cinco edições, agora não me lembro ao certo. E vários dos nossos curadores participaram de várias dessas edições. Então, tinha uma demanda, já lá em Salvador, de que começasse a ter os fóruns estaduais. Ah, que bacana. O Rio de Janeiro fez o dele também, um pouco antes do nosso. E agora vai ter também, parece que o IBH está se organizando, e a gente conseguiu organizar aqui em São Paulo também um evento que foi maravilhoso, foi excelente. E você, como um dos curadores do evento, como que você recebeu esse convite para estar nessa curadoria? É porque eu acho que dentro da cena da arte negra, nós estamos sempre nos encontrando. Então, existe um grupo maior de pessoas pensando inicialmente, só que você sabe como é o dia a dia de todo mundo, né? Então, esse grupo maior acabou-se numa curadoria de algumas de sete, oito pessoas, né? Que nós somos os curadores. E aí a gente começou a trabalhar com mais intensidade. Então, acho que tinha muita gente qualificada para estar nessa curadoria, com a gente, que alguns deram contribuições pontuais, mas esse pensamento central de organizar esses eventos, e aí acabou ficando para algumas pessoas, né? E quem me convidou para a primeira reunião foi a Dirce Tomás, que é uma das atrizes negras aí de altíssima relevância, está com uma peça sobre Carolina, Maria de Jesus, maravilhosa, circulando aí pelo Estado e pela cidade de São Paulo. E aí eu fui nessa primeira reunião e achei maravilhoso, porque é extremamente importante que a gente tenha esse evento em São Paulo. Você é ator? Sou ator também. Ah, maravilha. Tem a formação de ator também. E o fórum, então, é uma continuidade do fórum nacional, né? Lá que aconteceu em Salvador em 2005. E ele é voltado... O foco do fórum são várias coisas, né? São as políticas públicas, vocês também contam da produção de espetáculos com a temática da negritude aqui de São Paulo. Então, ele foca várias coisas, né? O trabalho também dentro das empresas, do mundo corporativo também. O fórum, ele tem a primeira premissa é pensar políticas públicas. O principal do fórum, ele não se confunde jamais com um festival de artes ou uma amostra cultural. Ok. Então, para se pensar políticas públicas, existem algumas coisas que a gente precisou fazer. Primeiro, olhar para o Estado. Então, a gente criou um mapeamento de artistas do Estado online, que ainda está lá. Quem quiser pode entrar no nosso Facebook, que vai aparecer aqui escrito na tela. Já está aparecendo. E aí vai ter lá o link do nosso mapeamento. Para a gente saber... Quem são? Porque são 600 e poucas cidades que tem o Estado. E a gente não tem esse acesso de saber o que está acontecendo. Quando a gente descobre a cultura popular, a performance negra de cada município, como ele se relaciona com o município e o município, com esse artista, a gente vai ter cada vez mais dados para desenvolver políticas públicas. Então, o primeiro era esse olhar para o Estado. Quando a gente olha para o Estado, por mais que sejamos oito pessoas, nós todos não conhecemos o Estado inteiro. Não tem como. Aí a gente começou a criar, então, mesas temáticas que abordem as condições de trabalho a partir do que a gente conseguiu aferir de vários lugares nessa pesquisa. Então, a gente pensa até a saúde do trabalhador negro, que é uma questão que a gente viveu aí um ano com alguns suicídios, com algumas perdas, dada a algumas situações bem radicais mesmo de luta. Sabe? Pessoas que estavam numa luta pela arte, pela cultura, que não suportaram essa luta. E aí a gente pensa também a questão de novas formas de financiamento, que pode ser pelo Estado ou não. E a gente começa a pensar as estéticas também da nossa produção. Quais são essas estéticas? Quais são as memórias que a gente resgata na estética? E aí criamos várias mesas temáticas, que foram maravilhosas e trouxeram para a gente muitos conteúdos, inclusive com a participação do público. Foi muito rica e enriqueceu mais ainda as mesas. Depois das mesas, a gente criou os grupos de trabalho, que foram momentos curtos, mas muito intensos em opinião e que continuam acontecendo, esperando uma nova edição. A gente continua elaborando esse material. E no terceiro momento, a gente criou uma base de espetáculos para dar força à nossa visibilidade. Porque a gente precisa falar politicamente o que a gente quer e mostrar o que a gente já fez. Então a gente traz os espetáculos para mostrar qual é a potência. Porque tem muita gente que não conhece a produção da arte negra no Estado de São Paulo. E é uma produção fantástica, né? Tem muita gente, né? Tem. Fazendo muitos coletivos, muitos grupos teatrais. Tem muitos coletivos. Quando a gente tem muitos coletivos de teatro negro se formando agora. Tem muita gente nova chegando. E é um olhar que São Paulo, que o Brasil estranhamente não vê, não viu. Se você pensar que o Teatro Municipal de São Paulo só foi receber artistas negros, um coletivo ou uma arte negra recentemente. Desde 1911, quando ele foi inaugurado, até 2000 e pouco, ele só era usado para a ópera e arte europeia. Você pensa, como que isso pode ser público? Numa cidade que 12 milhões de pessoas são negras. No Estado, né? Desculpa. No Estado, 12 milhões de pessoas são negras. Como que ele pode ser público? Não é público. É para uma elite. No centro de São Paulo. Então, se você pensar nesse aspecto, que essa produção era invisível e ainda pouco vista, é que eu falo assim, você vai para o Japão, você não precisa fomentar o budismo, né? Você não precisa... Como que aqui no Brasil a gente anda sem ter essa subjetividade, sem se relacionar com a estética negra? É muito estranho. E aí, contra essa estranheza que o Fórum e as artes vêm trabalhando uma nova estética, vêm trabalhando e precisam de espaço para sobreviver. Correto. Hoje, o que a gente tem de política pública voltado para esse tema da negritude? Olha... Muita coisa, pouca coisa, falta muita coisa? Eu estou com... Pelo que a gente tirou no Fórum, a gente não tem mais nada. A gente teve alguma coisa... Não me assuste. É, a gente tinha... Como assim mais nada? Nós tínhamos editais específicos para isso. Tinha o PROAC, no Estado tinha o PROAC Artes Negras, que foi tirado. Nesse governo agora? Nesse governo agora. O quê? A gente tinha a Fundação Palmares e editais, no governo federal, editais específicos também para a produção de arte negra. Também não saem desde que começou a nova gestão. No município, a gente tem editais gerais, né? Onde às vezes são contemplados alguns grupos, mas específico também a gente não tem mais nada. Quando a gente fala alguma coisa específica, é realmente ter... Porque você tem uma produção de pessoas negras fazendo arte em qualquer segmento. E você tem uma produção que se ocupa dessa memória afrodiaspórica. Que daí você precisa ter um jurado com essa sensibilidade, né? Que dê essa importância. Ok. Então, hoje em dia, nós não encontramos mecanismos de fomento a essa arte, infelizmente. E a gente vem, eu falo que a gente vem de um momento também macro, muito esquisito. Porque no governo do estado tem uma matéria na Folha de São Paulo que em 2000 e pouco lá atrás, 2012, 2013, eu acho, a Secretaria de Cultura tinha 0,63% do orçamento do estado de São Paulo. Todo o dinheiro, todos os trilhões que se recebem, 0,63% só, que para o mundo civilizado é muito pouco, ia para a cultura. E agora a gente recentemente teve esse contingenciamento do estado que foi para 0,29%. Então, a gente tem que ter saudade de um tempo muito ruim. Para chamar de tempo bom. E nesse corte, eles cortaram todos os editais, não só para culturas negras, como LGBTs, indígenas, várias questões. Então, hoje a gente está... E o fórum veio para reanimar, apresentar para esse poder público essa arte, essas pessoas, esses pensadores e falar, olha, não é por aí. E aí, inclusive, trazer dados de outras culturas, de outros países, que a gente, qualquer pessoa que estuda 5 minutos de história sabe que investir em cultura, quando você realmente investe, ela retorna. Estados Unidos, Coreia, todos esses países começaram a investir 6%, 8%, 9% e recebe o retorno. Assim como na educação. Quando você realmente investe, retorna. Quando você precariza o investimento, às vezes fica na mesma. Você fica sempre precarizando, tampando o sol com a peneira. E, assim, qual foi o resultado de pessoas presentes nesse fórum? Muita gente, vocês conseguiram atingir um número de pessoas que vocês desejaram? Olha, tinha, entre convidados e artistas que estavam fazendo, mostrando algum fragmento do seu trabalho, ou trabalho na íntegra, mais de 130 artistas, 150 artistas, 150 convidados. Que vieram de todo o estado de São Paulo? De todo o Brasil. Ah, de todo o Brasil. Tinha convidados de fora do Brasil. Inclusive, o Iton Cobra, que foi um dos idealizadores lá do Fórum Nacional. Da Bahia, né? Da Salvador. Isso, em 2005. Estava presente, com a gente na abertura, resgatando e fortalecendo essa memória. E aí, de público, foi maravilhoso. Só nas inscrições, a gente recebeu mais de 200 inscrições para participar do fórum. Aí, de pessoas avulsas, vieram muito mais. E a contribuição foi muito rica. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado. E ainda continua, né? Os debates, a gente ainda está, sim, querendo entender tudo o que aconteceu. Aí, vocês ainda estão analisando todo esse resultado, então. Exato. Dos debates. Também teve apresentações artísticas, né? Teve música, teve teatro, o que mais? Teve tudo. Teve performance. Teve uma... Teve performances. Teve caminhada histórica pelo centro de São Paulo. Teve shows de abertura e o show de encerramento. Não sei se eu cito o nome dos grupos, porque se você esquece um, depois é o grupo que fica bravo, né? Mas foram shows maravilhosos, assim. E teve espetáculos de teatro infantil, infanto-juvenil, espetáculo adulto. A gente, assim, nessa ânsia de conseguir dar uma mostra do que é a cena... O que os artistas negros trouxeram de contribuição para a nossa cidade e estado, a gente colocou vários experimentos, vários projetos para dar uma representatividade. E criar uma conexão com o debate. Então, foi muito intenso, muito intenso. Eu vou chamar um comercial rapidinho e a gente volta já já com a Escritura da Cultura. Fica aí. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto